11 horas, 2 minutinhos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, lembrando sempre da importância da sua participação com a gente pelos nossos telefones, o 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero lembrar a você também de um canal de comunicação importantíssimo, que é o nosso WhatsApp. Por ele, você envia sua sugestão de reportagem, seu vídeo, seu flagrante. Nossa equipe de produção está sempre a postos, aguardando pela sua participação efetiva. E claro, pela aquela selfie bacana, para você que sempre está aí preparando o almoço, preparando o almoço de sexta-feira, é sempre muito especial, né? Almoço que sempre é regado com aquele peixinho bacana, aquela caldeirada, aquele peixe frito. E baião de dois, para quem gosta, com jaraqui no ponto, é uma delícia. E hoje o desafio para você é diferente. Faz aquela selfie, faz aquela selfie legal, mandando para a gente o que tem para o almoço hoje, o que tem para o almoção de sexta-feira. E desafio legal que eu sempre gosto de fazer, porque é o que chega de prato bonito e a gente faz questão de mostrar aqui na tela, não é brincadeira. Então faz aquela selfie bacana, mostra o que tem para o almoço aí. Seja aquele improvisado mesmo ali no fundo do quintal, aquela churrasqueira com a grelha de geladeira, que é um clássico, com aquele bodó sendo assado, a gente vai mostrar tudo hoje aqui ao longo do programa. São 11 horas e 4 minutos, você já sabe que dia 13 tem Agora É Festa. A Zona Leste já está se preparando, não é verdade? Agora É Festa na Zona Leste é sempre um espetáculo, meu amigo. Coloca o VT aí, diretor, para o pessoal entender muito bem como é que vai ser esse ano. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida do Brasil apresenta... Agora É Festa! O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora É Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora É Festa! 13 de junho, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora! Oferecimento! Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida com você no São João. O Agora É Festa já faz parte do nosso calendário cultural aqui da TV em Tempo. E já é a segunda edição este ano na Zona Leste de Manaus. É uma beleza, porque quando a gente vai para lá, geralmente a Avenida Itaúba fica lotada. E além das nossas atrações, tem o pessoal que leva aquele carro com as aparelhagens. É uma beleza mesmo. Olha, a Itaúba, desde o ponto onde fica o nosso palco até a rotatória ali, fica completamente tomada. É uma festa popular. E o que é melhor dessa festa é que a gente observa as famílias participando. E isso faz com que tenhamos uma festa tranquila, com muito som, muito forró, muito sertanejo, muito pagode para agradar a todos, do Jorge Teixeira, do João Paulo e de todos os bairros ali que participam com a gente na Zona Leste da capital. 11 horas, 5 minutos ainda. Nesta edição, nós vamos trazer a informação da tradicional procissão de Corpus Christi, realizada ontem aqui na capital, que reuniu mais de 70 mil pessoas. E também nessa edição, olha só, coloca as imagens aí, diretor. Daqui a pouco a gente vai mostrar para o nosso telespectador como é que foi a programação católica de Corpus Christi realizada aqui na capital. Olha só a multidão católica como participou em peso, né? Que bacana. E daqui a pouco nós vamos mostrar em detalhes. E é claro, para você que nos acompanha, 11 e 6 hoje tem informação direto da comunidade. Aliás, já vou começar a fazer desafio para o Fred Rocha, que além, é claro, de trazer as informações ao vivo do Jesus me deu, vai ter que mostrar um prato aí, viu? Um prato especial do almoço de sexta-feira, direto da comunidade 11 e 6. O meu bom dia para o repórter comunidade Fred Rocha. Coloque ele na tela aí, diretor. Isso mesmo, Amaral. Olha, nós estamos aqui na comunidade, no bairro Jesus me deu, como as pessoas chamam por aqui, né? Zona Norte da capital, na rua Bom Jesus. Por aqui, Amaral, a prefeitura chegou até a metade da rua. Não terminou toda a extensão. O que acontece? Quem mora na parte onde a rua não foi pavimentada reclama, porque aqueles elementos básicos, do sonhamento básico, não tem por aqui. Por exemplo, a água encanada, o posteamento também não passou por aqui, ou seja, a ligação elétrica é clandestina. O que as pessoas querem é só que esses elementos cheguem até aqui para que eles possam viver de uma maneira mais digna. E aí, daqui a pouco, a gente vai mostrar mais detalhadamente, Amaral, os problemas por aqui, falar com as pessoas que já estão reunidas aqui, esperando aí para contar um pouco da situação, como é que é viver o dia a dia por aqui, Amaral Augusto. Muito bem, Fred. Eu estou aguardando aquele prato especial. Não sei como é que você vai fazer para entrar numa cozinha aí, viu? É, vai ajeitando aí o fone, que é para ouvir melhor. Vou querer saber o que tem para o almoço também aí no Jesus me deu. A gente vai contar os problemas da comunidade, mas também vai trazer essas informações. Deixa o Fred lá, deixa o Fred lá. Deixa o Fred, coloca ele na tela aí se arrumando. Não tem problema não, rapaz. Isso, Fred. Então, o Fred dando um jeito, né? Dando um jeito para melhorar o retorno. Preocupado, porque já já nosso repórter comunidade vai trazer essas informações. Ô, Fred, está me ouvindo bem agora? Diretor Ivan Nascimento já deu um jeitinho aí, né? Um pouco baixo, mas estou ouvindo. Beleza. Então, já prepara, além, é claro, das informações da denúncia da comunidade, para mostrar o que tem de almoço aí por perto na comunidade também. Desafio de hoje é mandar aquela selfie bacana com o almoço. E você está incumbido aí de mostrar o que tem de almoço bacana no Jesus me deu. Combinado? Combinado. Vamos ver aqui o que o pessoal já está preparando para o almoço aí. Vamos ver se a gente consegue também um pouquinho, né? Está esperto, né? Obrigado, Fred. Daqui a pouco a gente se fala melhor. 11 horas, 8 minutos. No programa de hoje tem entrevista especial. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV em Tempo, no programa agora, o Renan Exposto. Renan, que é atleta de fisiculturismo, participou de um evento mundialmente conhecido, que é o Arnold Classic. É isso mesmo, Renan. Renan, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado. Eu participei agora na semana passada do Arnold Classic Brasil, que é um evento criado pelo próprio Arnold Schwarzenegger, né? E são três edições pelo mundo, uma na Europa, Estados Unidos e essa no Brasil, que foi a que eu participei agora no fim de semana passada. Muito bacana. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Aliás, você já traz aqui um monstro de um troféu, né, rapaz? É. Eu acho que para carregar um troféu desse, só sendo forte assim que nem você, olha. Pois é, é um pouquinho pesado, sim. Coloca a foto do Renan aí e a participação dele aí na tela, olha só. Você é o Renan participando desse evento, que não é bem um evento que tem por objetivo, Renan, pelo menos pelas informações que eu tenho, não tem como objetivo principal avaliar a grande quantidade de musculatura, muito pelo contrário. Observa a simetria e distribuição dessa musculatura e você aí recebendo essa medalha do Arnold Schwarzenegger. Não é brincadeira não, né? Sim. A minha categoria, ela se baseia nisso, né? Ela se baseia na época que o Arnold competia, que eram corpos não tão musculosos, mas que apresentavam boa simetria, harmonia, né, com quantidade de músculos e definição. Interessante. Eu acho que eu já posso também participar. Já que você colocou assim tão claramente, né, que é simetria, eu acho que eu tenho uma simetria legal, sabe? Cabeça, corpo e membros. Isso. Bem dividido. Já é um bom começo. Estou brincando, cara. Eu imagino que para você e pelas fotografias a gente percebe isso, tenha sido uma emoção enorme. Aliás, dentre os 70 atletas da categoria que você concorreu, você, eu acho que acredito que foi o único que recebeu a premiação das mãos do próprio Arnold, que deve ser um exemplo e tanto para vocês que participam dessa categoria, não? Sim, com certeza. Foi uma honra para mim receber a premiação. Fui o único amador do evento a receber a premiação das mãos do Arnold. E como ele é um ícone, né, no fisiculturismo mundial, nunca haverá outro Arnold, né? Então é uma honra para mim receber a premiação das mãos dele. Com certeza, inesquecível para mim. Bacana. Renan, explica para a gente, para quem está em casa aí, você está observando a imagem do troféu. Ele fez questão de trazer aqui para a gente que troféu bonito mesmo, né? E é suado, eu imagino, porque o trabalho de preparação física não deve ser muito fácil para chegar a esse nível em que você chegou, apesar de ser ainda um nível amador, mostra que realmente existe um trabalho difícil aí, não é? É, sim, com certeza. O esporte fisiculturismo, ele é um esporte que a gente fala que é 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Então a gente está, mesmo que fora de época de competição, a gente está sempre preocupado com a alimentação, com o treino, com o descanso, mesmo sendo fora de competição. Mas para uma competição especificamente, a gente começa a se preparar uns 3, 2 meses antes da competição, já muda a dieta, já entra exercícios cardiovasculares, que é o aeróbico, para ir queimando a gordura, melhorar a definição. Então são uns 2 meses ali bem mais pesados, assim, de preparação, mas no final sempre acaba valendo a pena, todo o esforço, né, só de subir lá no palco e poder apresentar o que você, o seu trabalho já é gratificante demais. Bacana, esse é um campeonato que, na minha opinião, é bastante restrito, né? Só acontece, acredito, 3 vezes ao ano, é isso? Ou em 3, é isso? É, são 3 edições ao ano. E é uma iniciativa do próprio Arnold, né? Do próprio Arnold, é. Tanto que leva o nome dele, o evento, foi criado por ele. Existe o tradicional, realmente, que existe já há 25 anos, que é o Arnold Classic Ohio, né, que é nos Estados Unidos e é o que eu busco, né, conseguir participar do Arnold Classic Ohio, então eu vou participar de outras competições para me classificar, para poder competir lá. Vou aproveitar a sua participação aqui no programa para a gente falar de algo que é importantíssimo quando a gente fala de esporte, que é patrocínio. Muito difícil hoje para o atleta amazonense, eu acredito que foram 20 amazonenses a participar desse evento, mas é muito difícil angariar esses recursos necessários para participar de um campeonato como esse. É assim, então, principalmente a gente que é amador, né? Então, a gente acaba tendo que tirar recursos do nosso próprio bolso para ir lá competir. O fisiculturismo tem crescido muito, principalmente aqui na região norte, nos últimos anos, né? Está crescendo bastante, está ganhando bastante visibilidade, tem dado bastante atenção, mas por enquanto a gente ainda tem que tirar do nosso próprio bolso para ir lá. A gente ganha, às vezes, uma ajuda numa passagem, né? Alguma coisa assim, mas a principal a gente acaba gastando nosso próprio dinheiro para ir lá e para competir. Ainda é escasso o patrocínio? É, sim. Existe um apoio, né? Assim, em eventos específicos, mas realmente um patrocínio onde você recebe, né? Um auxílio bom para, né? É um pouco difícil ainda. Interessante. Então, vamos valorizar quem te apoiou, né? Para ir nesse evento, vi que sua camisa tem alguns nomes aí. Aproveito que o programa tem uma excelente audiência e fala do nome desse pessoal aí, que eu acho que é importante para você. É, então, essa camisa aqui é da equipe, né? Eu participo de uma equipe de... Começou como amigos, né? De musculação, e aí acabou virando uma equipe. Então, é Amazon Nutri Team, né? Que tem como o líder, o nosso líder, que é o Daniel Guedes, né? Ele é proprietário da loja Amazon Nutri. E, então, é mais a camisa da equipe. Então, tem os patrocinadores que auxiliam a equipe, né? Assim, de alguma forma, né? De alguma maneira. Isso. Só que essa é mais a camisa da equipe mesmo que eu vim, né? Que é quem realmente está com a gente todos os dias lá. Legal, legal. A gente se ajudando, né? A gente, quando vai competir, vai competir normalmente mais de um. E a gente sempre se ajudando lá também. Então, é isso aí. Cara, eu vou pedir ajuda do meu amigo Juscelio. Juscelio, corre aqui, meu irmão. Hoje eu não vou pedir, é claro, que você não vai medir forças aqui com o Renan. Não é esse o objetivo. Mas eu vou pedir, porque o Juscelio também gosta muito ali da academia. Juscelio, eu vou te dar uma oportunidade. Tu vai me ajudar aqui. Eu vou te dar oportunidade, porque é só assim para te levantar um troféu desse, né? É bem errado. O que você acha? Levanta aí, eu vou tirar a medalha aqui. Ô, Renan, dá licença de eu fazer isso, que também é só assim para eu botar uma medalha dessa no meu pescoço. Eu vou botar. Eu vou pedir para você colocar. Coloque aqui. Só porque desse jeito só, diretor. Coloque aqui em mim. Não tem problema de amassar o penteado, não. Meu irmão, é um bolachão que é um... Olha aí. Você pega aí, sinta aí. Não é brincadeira? Mas não é que eu sou meio fortão? Olha aí. É. Vai, vai. Estou brincando, cara. É um prazer tê-lo conosco. Pega aí, Juscelio. Mostra aí o peso aí do negócio. Ah, rapaz, como é que pega? Ah, como é que pega? Olha aí. Agora, diretor, faz um favor. Fecha uma câmera aqui no Juscelio e me dá a foto do Renan, que é para a gente perceber a diferença. Aquela foto que o Renan está segurando o troféu. Segura o troféu aqui igual o Renan, Juscelio. Bota lá, diretor. Bota lá a foto do Renan. Aquela que ele está segurando o troféu que eu já vi aqui. Enquanto isso, Juscelio, tu vai ter que fazer igual o Renan, que é para a gente perceber aqui a diferença. Aí, ó. Segura essa foto do Renan. Coloca no geral para o telespectador ver. No geral aí. A foto do Renan primeiro, diretor. Aí, segura a foto do Renan. Segura a foto do Renan. E agora, coloca o Juscelio no detalhe. Tem que fazer a pose. Tem que fazer a pose, Juscelio. Vamos lá. Vai lá. O Juscelio... Está pesado, Juscelio? Aí, rapaz. Rapaz, olha. Rapaz, olha aí. Valeu, Juscelio. Valeu. Olha, a gente faz essa brincadeira aqui, mas principalmente da disciplina que é. Obrigado, hein, Juscelio. Da disciplina que você tem, principalmente para chegar a esse resultado. E a gente fica muito orgulhoso de ter um amazonense nos representando tão bem lá fora. E mostrando que por meio dessa disciplina que é necessária para esse tipo de esporte, você alcança excelentes resultados. É um prazer. Obrigado. Foi um prazer para mim. Desejo muito sucesso. E falo ainda aos possíveis patrocinadores, meus amigos, vamos nos mobilizar, tem que valorizar a prata da casa. Porque o cara aqui foi valorizado. O próprio Schwarzenegger fez aqui a entrega da medalha e não é qualquer medalha. Parabéns, cara. Parabéns. Você teve uma excelente oportunidade. Espero que você se dê muito bem nesse esporte e seja ainda mais reconhecido. Até aqui a medalha, viu? Gostei de segurar a medalha. Você sabe que eu não sou muito medalhista, não. Mas a medalha é bonita e você merece, sem dúvida, você e toda a equipe que é que você representa. Muito obrigado. Quer agradecer alguém? Os patrocinadores? Eu acho que é a namorada que está ali. É isso? É a irmã? É a namorada? É a namorada. Mostra a namorada dele lá, rapaz. Ela que fica toda coruja ali, tirando foto, fazendo vídeo. Que legal. Tem que acompanhar mesmo. E ficou toda vergonhosa, né? Mas é quem dá apoio. Eu imagino que tem outras pessoas que lhe apoiam. Essa é a oportunidade também de você agradecer. Então, eu queria agradecer a toda a equipe Amazon Nutri, Daniel Guedes, que é o coach. Queria agradecer a Academia Cagem Clube, né? E todo o pessoal que apoia a gente aí nos eventos, no dia a dia. Agradecer a todo mundo pelas mensagens também, pelas redes sociais. Todo mundo que, de alguma forma, incentiva e motiva a gente a buscar cada vez mais estar evoluindo no esporte. Bacana. Mais uma vez, obrigado. Mostra o Jefferson Muniz pra mim. Quem é que pode mostrar? O Jefferson se empolgou. Eu acho que ele consegue, se tiver, a partir de agora, disciplina nos exercícios físicos, Jefferson, pode chegar lá. Faz um sinal de positivo aí. Aí, Jefferson. Aê, garoto! Muito bom! 11 horas e 18 minutos na capital amazonense. Obrigado, Renan, mais uma vez. Volte aqui sempre que necessário, principalmente pra mostrar conquistas como essa, muito importantes pra o nosso esporte e para o fisiculturismo amazonense. Você de casa vem comigo. 11 horas e 18 minutinhos. Vamos trazer informações agora de como foi a procissão de Corpus Christi aqui na capital. Pelo menos 70 mil fiéis participaram desse momento de fé católica no feriado de quinta-feira. Reportagem na tela. Nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, o público esperado foi de 70 mil fiéis durante toda a programação. Hoje é o dia em que o fiel cristão católico é convidado de forma pública a professar a sua fé na presença real de Jesus Cristo na Santa Eucaristia. A missa de celebração eucarística foi às 5 da tarde na Praça do Congresso. A Marine participa todos os anos ao lado da família. Para ela, o melhor momento é seguir a procissão na presença da hoste consagrada. Vim preparada já com a sandalinha rasteirinha para esse momento único e especial da nossa igreja, que é Corpus Christi, onde Jesus na Eucaristia, que está vivo no meio de nós. Durante a missa, louvor especial merecido a Eucaristia. Viver esse momento de fé para Rosalina é único. É um momento especial que nós temos com Cristo, que nos guia todos os dias e que a gente só pode chegar ao céu através dessa fé, dessa fervor que a gente tem em nome de Cristo. O festejo de Corpus Christi encerrou com a solene adoração e bênção do Santíssimo Sacramento na Avenida Eduardo Ribeiro. Bacana, e como a gente observa nas imagens, a Avenida Eduardo Ribeiro completamente lotada, o clima, o tempo, a meteorologia ajudou bastante. É um clima agradável para os fiéis que participaram dessa grande missa campal ali na Igreja da Matriz. Que interessante isso, que importante a participação do fiel nesse tipo de mobilização e que traz principalmente um grito de fé e um grito de paz para a nossa cidade, a cidade de Manaus. São 11 horas e 20 minutinhos, você que está ligado com a gente, deixa eu lembrar de uma coisa. Hoje a gente tem atração musical, meu amigo, tem balanço da sanfona, atração do Agora é festa. Fique ligado com a gente, daqui a pouco tem mais música. Estou esperando sua foto, aquela selfie bacana com o que tem para o almoço aí na sua casa. 11h21 sem perder tempo, vamos falar de comunidade com o Fred Rocha na tela do Agora, direto do Jesus me deu. E as informações, a denúncia da população, coloca o Fred na tela. Olá Fred Rocha, mais uma vez, traz para a gente as informações que você destaca, direto do Jesus me deu. Isso mesmo, Mariano. Agora há pouco a gente falava da rua que foi feita até a metade. Olha só, vamos aqui comprovar com as imagens. Pedir para o repórter cinematográfico Sidon Mir Matos mostrar. Olha, a rua, ela termina exatamente aqui, ó. Porque daqui para lá a gente não pode chamar de rua, né? A gente vê mato, tem uma trilha aqui que foi improvisada pelos moradores aqui da área para poder ter acesso às casas. E aí, a situação, Mariano, é que os moradores reclamam. Porque como é que dá para andar todos os dias por aqui numa situação dessa? Vamos conversar aqui com o seu Antônio, que é quem denunciou o problema. Seu Antônio, há pelo menos quanto tempo as ruas já estão desse jeito, ou melhor, esta rua aqui? Há 11 anos. Há 11 anos que essa rua continua do jeito que está. Como você já falou, o asfalto chegou até aqui. A gente tem dificuldade de descer com material, ambulância, viatura mesmo. A gente tem dificuldade, né? Meu vizinho já caiu aqui, tem moto, caiu aqui. E tem vizinhos aqui que vão falar, tem filhos deficientes. E é um problema aqui. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande com relação a essa rua aqui. Agora, na prefeitura, consta que a rua já foi terminada. E não é o que se vê, né? É. Segundo os comentários, essa rua, ela está na prefeitura como já foi concluída essa rua, né? E, no entanto, você está vendo que aqui não tem nada de concluído. Aliás, não foi nem feita a pavimentação da rua, né? Na verdade, como a gente pode ver, mais pra frente aqui, onde a gente mostra as imagens desse momento, parece até uma ciclovia, viu, Amaral? Uma ciclovia aqui que foi improvisada pelos moradores para passar. Agora a gente observa pelo terreno o quanto é difícil andar por aqui, né? Olha aqui, o seu João, olha só, o seu João tem problema nas pernas, é complicado para ele andar por aqui todos os dias, mas é o caminho da casa dele. E não tem outra alternativa, seu João. Não, não tem não. Nós paramos pelo quintal da vizinha, ela está pedindo para nós parar, que ela vai fechar, né? E aí nós temos que ter uma rua para nós passar. E aqui, senão, por onde que não vamos passar, meu irmão, né? O senhor sofre, né? O que é que o senhor sente nas pernas? Minha perna foi quebrada lá na empresa, olha como era legado. E tem muita dificuldade de subir ladeira, sabe? Então, na situação que está, olha aí, o senhor já viu como que está? O senhor não vai ver, o senhor vai passar por lá para ver como é que está? A situação difícil enfrentada aqui pelos moradores do Jesus me deu, volto a repetir o nome da rua, Bom Jesus, aqui na zona norte da capital. Agora também, olha, como a rua só chega até ali, não tem um encanamento aí que leva a água até as casas das pessoas. Também o posteamento aqui não tem. Tudo improvisado, Amar Augusto. Aí o que acontece? As pessoas têm que fazer ligações clandestinas para poder ter acesso a necessidades básicas, não é isso? Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes sobre isso, Amaral. Muito bem, com as imagens do Sidomi Matos, a gente está ilustrando aqui o repórter Fred Rocha, nosso repórter comunidade, mostrando a situação da rua Bom Jesus. Pede do Sidomi aí para mostrar. Lá no fim da rua, vem criança andando ali, inclusive, né, Fred? Criança andando. É a situação de improviso. O Fred foi até bondoso. O Fred foi bondoso ao dizer que parece uma ciclovia, mas só se for uma ciclovia para mountain biking e para ciclista corajoso, porque não é fácil viver nessa situação de improviso em que vivem as famílias desta área aqui do Jesus me deu. Nós só estamos mostrando uma das ruas. Esta, que você acompanha nas imagens, é a rua Bom Jesus. E eu fico aqui imaginando, quando chegamos a 11 horas e 25 minutos, quantas outras ruas não estão na mesma situação. Você observou no início que o Fred mostrou algo importante, em que a rua foi asfaltada, mas a obra parou pela metade. E todas essas famílias que estão ao longo do caminho e que o Sidomi mostra para a gente aqui, e já estão aqui há muito tempo, algumas há mais de 11 anos, foram simplesmente esquecidas. Olha só a imagem, a dificuldade do Fred Rocha para descer aqui o caminho. A dificuldade que é para ele, que não tem nenhuma limitação física. Está meio dolorido do futebol de ontem, né? Mas não tem nenhuma limitação física. Criança, famílias completamente aqui abandonadas em uma situação como essa. Ô Fred, estou percebendo que você desceu uma área aí, olha. O Fred está descendo uma área complicada. E os moradores, inclusive, estão descendo essa mesma área. E eu percebo que é uma dificuldade enorme. E o morador prefere ir pela área mais difícil ali, porque é mais fácil de pisar e segurar, né? Porque se for por essa que você desceu nessa rampinha aí, é arriscado escorregar e se machucar, não é isso? Isso, Amaral. Essa rampa, na verdade, que eu desci, ela foi improvisada para quem tem motocicleta aqui na área, né? As pessoas utilizam aqui a moto para subir aqui, por isso que eu até fiz uma analogia com ciclovia. Mas como você bem falou, né? É uma ciclovia bastante diferente, é bastante difícil passar por aqui. E o que acontece? O local onde os moradores estão descendo é o local que eles improvisaram para o pedestre, olha só. Uma escada de barro, porque aqui, ó, só fizeram aqui os degrais, ó. E aí a gente vai subindo aqui na dificuldade, como você bem disse, né? Para quem é novo, ainda dá para subir, mas quase que eu caio. Mas para quem tem uma certa idade, é complicado mesmo, Amaral Augusto. É essa a situação das pessoas que moram aqui na Rua Bom Jesus. Eu te falei que não era para ir para o futebol ontem, Fred. Eu te falei. Agora quase cai aí na escada. Olha, a questão é a seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Escada de barro, improvisada. Quando chove, fica liso. Nós estamos falando de famílias e de boa parte dos moradores, como estão sendo mostrados aí nas imagens do Sidome Matos. Pessoas idosas, que têm limitações físicas e que vivem um sufoco para ter acesso à cidadania, para ter acesso às próprias casas. Nós mostramos também a situação da iluminação precária, a situação da energia elétrica improvisada por meio de gatos e de ligações clandestinas. Um problema generalizado e que precisa ser resolvido. Já faz tempo que a população está vivendo nessa situação que a gente está mostrando ao vivo aqui. Já faz tempo. Algumas pessoas falam em torno de 11 anos. Eu diria que tem mais tempo ainda que isso. E aí os moradores fazem questão de descer e ir mostrando a dificuldade que é. Observe como é improvisada a escada. De um lado a rampa para a motocicleta passar, para a bicicleta passar e do outro a escada improvisada no meio do barro, que é difícil demais. Nós já estamos entrando em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e daqui a pouco o Fred Rocha volta trazendo para a gente outros detalhes direto do Jesus me deu. De onde vem a denúncia da comunidade. Quer fazer igual fizeram os moradores do Jesus me deu? É só ligar para a gente. 330-739-51 e 330-739-52. São as linhas diretas do programa, diretas do programa da comunidade com você. É só ligar e participar. E também você faz isso pelo nosso número do WhatsApp. O 981-163529. Enquanto você liga, participa e faz a sua denúncia. Márcia Lasmar traz dica para você. Fique atento, hein? Olha só, Amaral, quero falar com você que está aí do outro lado. Gente, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu tinha muitas dores na região lombar, na coluna. Isso dificultava muito para eu andar. Aí eu fui num reumatologista e acusou osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Calcitran foi maravilhoso. Eu fiquei livre para andar, para dançar, sem dores nenhuma. Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de calcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran, não aceite outro. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 11 horas e 29 minutos, já já depois do intervalo, o programa da comunidade conta a história de um susto que passaram moradores do Careiro da Vaz em uma comunidade rural, no momento em que eles encontraram um jacaré azul de mais de 4 metros. O animal atacou um cachorro, meu amigo. Matou o pobre do cachorro e o resultado disso você acompanha já já, depois do intervalo, 11 horas e 30 minutos. A gente volta em instantes. Até já! A gente volta em instantes.